Filhos, together, é nós, só um segundo, por favor. Quase eu perdi a bolha nessa brincadeira, viu filho? Quase, quase, quase. Mas é importante retirar a moto da capa, para que a gente consiga fazer a filmagem murcho à parte. E o título, te chamou a atenção? Chamou? Maravilha. É isso, nós somos um momento em que as usadas subiram só um pouco, eu em questão de dois anos aqui ganhei 7 mil reais nessa moto, e as novas subiram também mais um pouquinho, ou seja, onde vamos parar? Então, aí a pergunta que você me faz, pô, vale a pena pegar o modelo 2012? Qual a diferença luxo em relação à nova? Eu, quando fiz o teste de ride, eu já tinha pontuado alguns pontos. Ficou um pouco gostosinho de escutar essa frase, não sei se ficou legal, mas ficou gostoso. Pontoado alguns pontos, é muito ponto. Mas eu já tinha feito um semi-comparativo, e agora eu vou fazer um Full HD comparativo, porque eu já andei com as duas e tenho muito mais bagagem, e aí sim, agora é a hora de você saber. Vai ou não vai? E depende. Porque esse modelo, quando eu falo 2012, a de 2009 a 2012 é o mesmo modelo. Por que 2012? Fim do mundo? Não, é porque é o seguinte. Como você vai comprar uma ousada? Mais antiga, mais rodado. Às vezes tem várias mãos. Aí tem mãos que fazem. Start, stop. Mãe, cai, mesa. Aqui, ó. Com escape aqui, ó. Porque eu nunca vi o escape, porém, que nem um mundial. Então, você sabe que escape tem que ir assim, né? Isso aqui não tem nada a ver. Mas os caras gostam que... Anel, bronzina, tá tudo podre. Aí você compra a moto, vem me reclamar depois. Eu não tenho nada a ver com isso. Você fala assim, Pô, irmão, comprei uma 09, a moto não passa 240. O que será? E eu te respondo. Você faz hoje a mesma coisa que você fazia com 18 anos? Com 34 anos? Com 35, com 40 anos você faz? Com 30, você faz igual que você faz de 20? Não, né? Você se desgastou com o corpo, né? Então, a moto é igual. Ela não consegue mais vender o cara a zero. Só que a moto tem uma vantagem em relação a nós. Se você revisar e fazer um luxo ou cuidar... Porque tem a questão do cuidar. Mas a gente não se cuida. Bebe, fuma, usa entorpecentes, o caraco, atividade física mil, explora o corpo como tem e pra frente chega a conta. A moto é igual. Tudo isso aí, chega. Só que a moto, a vantagem é... Eu posso fazer uma revisão do motor, posso trocar as mãozinas, os anéis de vedação, trocar tudo e deixar a moto pelo de novo zero na caixa. Só que ninguém faz isso. Eu faço, mas ninguém faz. Então, assim, isso tudo conta. Por isso que eu falo assim, quanto menos rodada aqui... Porque às vezes eu falo assim, pô, 40 mil rodadas. Lá fora tem moto 40 mil rodadas, tá zero, impecável. Mas o cara segue a risco manual. Aqui, já não. O cara empurra com a barriga, velho. Então, quanto menos quilômetro, melhora um pouco, entre aspas. Mas não significa também que com 5 mil não vai dar pau, porque pode dar também. Moto que foi muito tempo parada também é ruim. Essa moto, ela tem um problema crônico. E eu já tive duas vezes que trocar, uma em Cascavel e uma Goiânia. Bomba de combustível. Então, gasolina ruim, gasolina como que fica parada lá, essa bomba, ela é crica. É o único problema que eu tenho pra te falar das X6. Só. Do resto, mais nada. Ela é um tanque de guerra. Inquebrável. Só que a bomba de combustível dessa moto, ela exige que você tenha um carinho especial com gasolina, tá? Muito bem. Eu vou comparar aqui. Tem a 2013 e a 2016. E depois vem a 2019 e a 2021. 13 e 16, a gente tá mais perto da 19 e 21. Beleza? E eu vou também apontar por quê. Mas, vamos lá. Você tá vendo a 2012, 2011? Tá mais barato? Tá dentro? Tá não sei o quê. E aí, Durva? O que eu vou sentir em relação à nova? E considerando também a 2020? Vamos falar do motor. Esse motor é um motor mais elástico. Então, esse motor tem mil giros a mais que os modelos pra cima dela. Que são daí que viraram a 636. Entenda. A 636, ela veio... Ela não veio com o conceito de ser moto de pista. Ela veio com o conceito de ser uma moto speed de rua. De estrada, road racing. Uma pegada mais tranquila. Uma pegada mais curtição, tá? Aí, com o sumiço da 600, eu tava falando assim, não, traz e é nozes. E um dos pontos críticos em relação a isso, pra mim, na minha opinião, é a suspensão dianteira e o freio. E eu vou falar pra vocês já já que essa aqui, pra mim, se sobressai. Beleza? A 12, a 9. 2008 a 2006, esquece. Isso aí, você não tá falando... Caraca, ele morre aqui embaixo do banco. Só isso aí, você esquece. Esquece isso aí. Sai disso aí que você tá louco. Mas, enfim. Então, esse motor, ele gira mil a mais. Aquele motor, mil a menos. Esse motor tem menos torque. Lá tem mais torque. Certo? Um quilo a mais em relação a esse aqui. É muito. E aí, a grande diferença é o seguinte. Quando a gente pensa numa pista, quanto menos troca de marcha, melhor no tempo. Então, mil giros a mais é melhor. Por outro lado, se eu sou um cara mais gordinho, tô acima do peso, vou andar com a minha mulher, tal, o torque é muito favorável. Se eu não tenho grandes retas, o torque é muito favorável. Então, eu tenho aqui dois pontos muito importantes pra ser analisado. E a questão é o seguinte. Onde que eu ganhei na moto nova em relação à moto antiga? Vou dar um exemplo aqui. Interlagos, no meio do mergulho, junção, sobe, café, linha principal. Ah, nunca andei Interlagos. Bom, meio do mergulho. Ou, vamos falar de uma subida. Quando eu tava com a 12, eu tomava 0,8 de relação à 636. Com a 636 minha, hoje a Anastácia, eu dou 0,8 no meu tempo. Eu, pegando o meu SC3 daquela época, com o SC3 agora, eu dou 0,8 em cima daquele tempo. Então, o motor empurra mais em menos espaço de tempo, só que eu perco os meus giros. Então, por exemplo, na reta oposta, ela me pede uma cesta muito mais rápida do que essa aqui. Na reta principal, eu consigo espetar uma quinta e aproveitar mais do que naquela. Aquela já tem que se meter cesta. Entre o pininho e bico de pato, a segunda daquela lá, ela estoura muito antes que essa aqui. Então, tem esses pontos que é importante. Só que o menos torque é mais fácil pra quem tá começando e tem a mão pesada, não sabe dosar muito aqui. Então, você pode ter uma mão um pouco mais agressiva, que o seu passo de curva vai ser mais fluido, porque ela empurra mais manso. Em compensação àquela, ela é um pouco mais agressiva. Então, por isso até veio a questão da eletrônica, com controle de tração e tal, pra dar uma seguradinha um pouco naquele motor. Então, eu tenho dois motores distintos em alguns pontos, mas muito eficazes e seguros e que, meu, dura demais e pode ficar tranquilo. Aí, a questão é, mais giro ou mais torque? Aí, isso você tem que pesar na balança. Meu, eu peso 70 quilos. Talvez esse aqui vai ser melhor. Eu peso 100 quilos. Aquele, com certeza, vai ser melhor. Mas, um resumo. Mil giros a mais, mais torque. Ótimo. Tá bom. Design. Estética. É muito difícil falar, porque isso vai um pouco de gosto, né? Então, eu vou dizer assim, se eu comparar da 2013 a 2016, essa aqui eu acho muito mais bonita. A rabeta da 2013, 2016 é igual essa aqui. O tanque é igual, inclusive o tanque da nova também é igual aqui e tal. Mas, a rabeta já é um pouco mais... Mas, assim, eu gosto muito mais dessa aqui. Quando eu trago pra 2019, 2021, aí eu gosto mais do design da outra. Por quê? Porque eu tenho o farol em LED, é mais bonito, ela é mais harmônica. Apesar também de eu não gostar muito daquele outro... Aquela outra carenagem aqui, muito maiorzana, que tampa tudo aqui, sabe? É igual, quando a gente pega a CBR. A CBR 08 em relação a 2010 pra cima. 08, 09 pra 2010, 2012. A CBR 600 também. Aquele tampão do motor, eu acho horrível. Eu prefiro a carenagem aberta. Então, essa carenagem lateral aqui, de todas, até hoje, desde o último modelo até hoje, essa parte aqui preta, eu acho mais bonita da 12, na minha opinião, incontestável. Só que quando eu monto a moto inteira, a 19, 20, 21, fica mais bonita que essa aqui pelo LED. O bico tá mais nervoso. Enfim, a bolha. Aquela coisa assim. Então, é muito relativo. Mas essa aqui não deixa de ser bonita, tá? É que o problema que envelhece essa moto aqui é o farol halogênio, né? Que é amarelo e tal. Então, às vezes, eu deveria mandar uma lanterninha azul aqui, sei lá. Mas, enfim. É isso que deixa ela um pouco triste em relação aos modelos novos, né? Você vê uma moto amarelinha de fundo, você já sabe que é véia. Porque as novas é tudo azulzinho. Bom, mas tá. Tem essa questão da estética aí. E isso é relativo. Vamos agora falar dos freios. E isso é um diferencial dessa moto aqui em relação a 2013 pra cima, tá? Vem cá. Se liga. Essas aqui são as pastilhas dessa moto aqui de 2012 até 2009. E essa aqui é da minha 36. Beleza? 13 a 21. Como você pode ver, isso aqui é uma peça inteirista. Você dá até pra ver o formato do pistão aqui, né? Tá vendo esse redondo aqui, ó? Que são os pistões, uma pinça radial de quatro pistões. Dá pra ver aqui, né? Assim, ó. Ó que luxinho aqui, os dois bolinhos aqui, né? E aí aqui, ó. Você vai ver o pistão bem... Luxinho. O que acontece? Eu acredito, tá? Pelo feeling que eu sinto. Que é até mais fácil o trabalho dos pistões assim. Quando é dividido. E até pra resfriar, também é melhor assim do que essa aqui. Por que, senhores? Vejam. Quando eu aperto aqui o freio, eu sinto uma resposta muito rápida nessa moto e muito eficiente. E eu não preciso fazer tanta força pra ter o resultado de frenagem. Até mesmo pra posicionar a moto. Lembrando que a outra, ela é muito mais fácil devido à geometria. Já chego nesse ponto. Só que a facilidade daquela, a frenagem dessa, se fosse esse freio naquela, aí eu tava com um mundo maravilhoso. Porque eu não tô falando de mudança de trajetória. Tô falando de vir freando e posicionar a moto. Esse freio pra mim é melhor, me ajuda muito mais que aquele freio. Aquele freio, eu sinto ele muito mais progressivo, mas não só isso. Eu tenho que fazer muito mais força, espetar mais, pra poder ter o mesmo resultado desse. Aqui, do jeito que eu venho, eu mantenho aqui, entra, vai. Ali eu tenho que vir dando um pouquinho mais e trazer. E isso, depois de um tempo, quando você tá um pouco mais fadigado, cansa um pouco. Essa diferença não acontece na traseira. Na traseira, os dois são iguais pra mim. Tanto daquela quanto desse. Eu desliguei o ABS daquela. Eu tenho o mesmo resultado. Então, eu até poderia falar que é a questão do ABS. Porque o ABS deixa o freio mais borrachudo. Só que aí, onde foi que eu me surpreendi? Eu tenho um brembo nas duas. Certo? Certo. Aí, tava falando com o padre, eu falei, padre, eu acho que minha bomba tá cansada. Então, eu vou fazer uma revisão do Zoring, lá, 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 lá. Porque, cara, a doze é impressionante. Falei, meu, estranho. As duas com o Vesrata, não sei o quê. Fizemos uma revisão na bomba. Fui, corri. Falei, nada. Aí, vou passar aqui pra Romeiros, fazer meus olezinhos, não sei o quê. Fiz aquele capoava com ela, tal. Falei, nossa, que bomba, velho. Que bomba, que bomba. Falei, é a bomba. Troca a bomba. Aí, peguei a bomba dessa. Joguei na Anastácia e trouxe pra cá. A hora que instalou aqui, eu falei, opa. Essa é a bomba que eu não gostava. Olha isso. Mano, tá animal. Voltou a ser. Eu gosto de bomba assim, ó. É isso aqui, ó. É isso, ó. Toma, toma, já era. Voltou a ser o que era. E a outra ficou igual que era essa aqui. Então, tipo assim, é bomba Brembo. As duas, é a mesma bomba. Então, por isso que eu tô falando pra você que essa pastilha dividida, ela é melhor que essa pastilha inteiriça, sim. Porque não faz sentido. Eu não sei se... Eu pensei até em trocar e botar esse conjunto de freio inteiro pra lá. Levar isso aqui pra ver se faz uma diferença, sabe? Porque daí eu vou ter a certeza máxima. Mas, pra mim, eu acho que essa pastilha dividida, ela é melhor que essa inteiriça. O freio dessa moto é muito melhor, tá? Muito melhor. Quando eu falo muito melhor, eu tô falando no... Pra mim. Você que anda normal, você vai se sentir bem com os dois. Talvez, você se sinta até melhor com aquele. Porque assusta menos que esse, tá? Lembra, essa moto aqui, ela tem um conceito racing. Ela não tem ABS, ela não tem controle de tração, ela não tem nada. Ela é pau, ela é grifo. Por isso que a galera corre até hoje com essa nos campeonatos. Porque ela é muito mais fácil de mexer, de acertar. É menos eletrônica influenciando. É menos eletrônica pra fazer um mapa, pra fazer não sei o que. É muito mais fácil pra arrancar chicote, colocar um racing. Então, essa moto aqui, ela nasceu pro grifo. Por isso. E, nessa hora, você percebe as coisas. Outro ponto. Vamos falar de suspensão. Essa suspensão aqui, ela é muito melhor que a original da minha 36. Por quê? Porque a original da minha 36, ela é uma suspensão que ela é mais macia. Ela é mais econômica financeiramente. Pros dois. Pro cliente e fábrica. Porque você tem tudo aqui em cima. Pré-carga hidráulico, tal, não sei o que. Uma coisa única. Então, ela é mais fácil, mais suave. E, pra um uso mais tranquilo. Ela vai muito bem. Essa aqui, ela exige um pouco mais do piloto. E ela tem uma... Um acerto mais fino. Tanto é que eu nunca precisei correr atrás de uma Allings. Então, quando eu falei assim, ah, demorou nove anos pra eu conseguir uma Allings. Por dois motivos. Claro, um deles financeiro. Eu troquei as rodas da carroceria. Eu fiz um gueri-gueri. Peguei uma grana. Joguei aqui. Mas, necessidade. Eu não via necessidade nessa moto em ter um cartucho Allings aqui na dianteira. Nunca tive essa necessidade. Porque essa suspensão aqui, pra mim, sempre foi fantástica. Tanto é que eu tinha uma suspensão aqui guardada, que eu também fiz um rolo. Porque eu ia pegar a minha 3.6 e ia colocar essa suspensão no lugar dela. Só que, onde eu me ferrei? Na botinha lá embaixo, porque não entrava o sensor. Então, eu não conseguia aproveitar a minha suspensão. Um outro ponto é que... Aí, a gente pega a geometria do quadro, quando a gente vê o ângulo. Que aí, se você olhar, a balança das duas é a mesma balança. O chassi aqui, olhando pra cá, é o mesmo chassi. Se você botar e tirar, deixar todo mundo pelado, é o mesmo chassi. Onde você vê a diferença? Primeiro ponto. Aqui, ó. 5 milímetros, original. Aquela são 8, mais baixo. A grapinha aqui. O calço em cima do amortecedor. São 3 milímetros original. Lá, é 1 milímetro. E aqui, eu já coloquei mais calço, porque eu subi mais a rabeta. Tá? Então, aí você percebe a diferença de geometria que foi trabalhada. Então, trabalhou 5 aqui e 3 aqui. E aqui, trabalhou 8 e 1. Então, essa diferença de calço que mudou a geometria da moto. Mas aí, quando você... Onde foi que deu o pênalti que eu vi? Não, realmente teve uma diferença. O motor tá mais pra trás, tá mais centralizado. Eu tinha um punho rápido, sobrando. Falei, vou colocar na minha 3 meias. Porque, como eu tenho dificuldade aqui, devido minhas cirurgias e tal, não sei o que. Eu não tenho... Eu tenho os 3 vezes quebrado. Então, isso aqui pra mim é difícil. E eu tenho aqui o rompimento do bíceps. Então, esse ângulo pra mim aqui é muito complicado. Quanto menos curso, pra mim, melhor. Então, eu queria colocar o punho. A hora que eu vim com o punho, pênalti. O cabo não chega no corpo aqui da meia 3 meia. Ele é mais curto. Ou seja, o motor dessa moto tá mais pra frente. Então, o motor da meia 3 meia nova, mais pra trás. Aí, deu a possibilidade de abaixar mais a moto e deixá-la mais fatiadora. Esse aqui mais pra frente, colocando um pouco mais de peso na dianteira. Uma vez que a mesa é mais alta, pra facilitar também na mudança de trajetória. Só que, essa moto aqui, ela é um pouco mais difícil de entrada, que é a meia 3 meia nova. Então, a meia 3 meia nova, ela já é mais luxo. Ó, esse aqui é o motor da 12. Dessa moto aqui, inclusive. Ué, mas o que tem aqui embaixo? O da meia 3 meia. Olha isso aqui, ó. Tá vendo? Aqui, a grande diferença. Isso aqui é igual. Isso aqui é igual. Você tem uma volta a mais, um espiral a mais aqui de mola. Então, ganhou mais mola. O que deixa mais progressivo. Ajuda até a você conseguir fazer uma pré-carga melhor. Essa mola aqui, eu não sei o que que é. Como você pode ver, ó. Eu não mexi em nada. Eu tirei toda a pré-carga dela e, ainda assim, ela ficava dura pra mim. Tá vendo aí, ó. Então, esse amortecedor da 12, ele é muito difícil de você conseguir um acerto. É muito difícil. Então, ela pede um olho. Ou o da meia 3 meia, que foi o que eu coloquei. Aí, ficou um luxo. Você vai entender depois que eu vou fazer uma exibição pra você. Então, quando eu venho pra cá, o que isso aqui me compensa, isso aqui me piora. E aí, a meia 3 meia dá um banho em relação a 12. O amortecedor é muito melhor por causa da mola. Me dá mais possibilidades. Eu consigo um acerto muito mais luxo. Tanto é que eu não pensei duas vezes em trazer ele pra cá. O setup da meia 3 meia nova é muito melhor que o setup dessa aqui. Essa aqui, ela exige uma experiência maior do piloto. É nesse ponto que eu quero falar. Mas eu não posso deixar de falar que essa frente aqui e esse freio, esse conjunto aqui de trem dianteiro, ele é muito melhor que o da meia 3 meia. Tá? Bom, maravilha. Aí, qual que é o outro detalhe? Eu tenho o pacote eletrônico mais luxo, né? Eu tenho dois mapas na meia 3 meia. E acho que até da 13 em diante eu já tinha isso. Que é o low e o full. Entrega total e entrega baixa pra andar na chuva, tal, ou quem tá iniciando. E eu tenho três modos de controle de tração. Isso pra chuva é maravilhoso. Então, a eletrônica da meia 3 meia é fantástica. Não tem como comparar com essa aqui. Essa aqui é tanque. Entendeu? Aí, aonde que essa aqui vai ficar no luxo? É que você tem uma moto que tem menos eletrônica possível. É uma moto mais básica. E é uma moto que vai te dar uma satisfação muito grande. Porque se você aprender a conduzi-la, nossa, essa moto aqui, ela é muito dócil pra uma pilotagem. Você encaixa bem, você se sente à vontade. Então, eu não vejo essa moto aqui como um problema se você comprar uma Z6 modelo 12, 11, 10, 9. Eu acho que até você vai se satisfazer muito. Porque ela é uma moto que ela não perde o tempo, não faz ela virar ultrapassada. Pelo contrário, ela continua sendo uma experiência sensacional. E uma moto muito boa de pilotar. É óbvio que a 636 tem benefícios em relação a essa aqui. Como o torque, o câmbio, a eletrônica, o amortizador traseiro, a geometria, o design. Mas essa não deixa de ser, por exemplo, as rodas. As rodas dessa aqui são o mesmo modelo da 636. Uma das coisas também que eu acho na 636, que eu tenho um pouco de medo em relação a essa aqui que eu gosto, é que quando você troca o pneu dianteiro, o eixo lá é um copinho em alumínio. Que você saca ele e se precisa trocar, você troca um cabo. Lá na 636, a rosca é direto na bengala. Então se você pegar um louco aí, o cara espetar na força o eixo, ele mói toda a rosca e você vai ter que trocar a bengala. Aqui não, você só troca a pecinha. Essa pecinha que eu estou mostrando para você no vídeo aqui. Ó, esse aqui é a peça de alumínio que eu falei para vocês que entra no eixo ali, ó. Fica na bengala, atrás do slider. Tá vendo? Aí se espana essa rosca aqui, você troca essa pecinha, acabou o problema. Então imagina aqui, que esse aqui é o slider de balança que eu uso da RSI, né, mas atrás disso tem o eixo que passa e aí ele rosqueia aqui. Então essa peça aqui, por exemplo, eu não perco, entendeu? A rosca não é direto na bengala igual da nova, é na peça que eu te mostrei. Então, deu problema, troquei aqui e acabou. Entendeu? Então essa é uma diferença também que eu acho que é uma moto que é pensada, você entende? Essa moto é pensada para a corrida, porque você não perde uma bengala, você substitui a peça em alumínio. Sou muito fã das X6, tanto é que eu tenho a 12 aqui, estou correndo com a 636. E as duas motos, elas têm as suas características boas e suas características ruins, tá? É óbvio que no projeto a 636, ela tem mais qualidade que essa aqui. Eu não digo qualidade, mas ela tem uns quitutes a mais que muita gente que está chegando agora prefere. Mas não deixa de lado aqui, porque essa máquina aqui é sensacional de verdade. É agressiva, ela tem um Q-ray dentro dela que é absurda. Ela oferece uma suspensão muito boa dianteira, ela oferece um freio maravilhoso, ela tem um quadro luxo. A 636, ela evoluiu disso aqui, você tem que lembrar desse detalhe. Mas a panela velha aqui continua fazendo uma boa comida. Beleza, filhinho? Estamos de olhada em total, espero que vocês tenham gostado. Eu deixei a moto o tempo inteiro no cavalete, ela tem o pezinho dela. Porque é tipo como se estivesse no salto alto, né? Fica mais bonito de apresentar, não fica? Eu estou ligado. O bônus, filho, é esse acerto de suspa que eu consegui, ó. Deixa eu mostrar para vocês. O importante é a dianteira sempre conversar com a traseira. Então, veja você. Isso aqui, ó. Eu só consegui com o orçador da 636, ó. Ó. Está vendo a suavidade dele? É isso aí. É isso, filho. Eu estou ligado. Ai! Vamos lá! Vamos lá!